Ser jornalista para muitos é uma tarefa fácil, mas para quem se depara com esse universo, vê que não é bem assim. Antes eu pensava que era fácil o trabalho, mas quanto mais você vai aprendendo, mais você vê que é difícil. A Dilson não é o único a pensar assim. Desde que iniciaram o projeto Telejornalismo do Futuro, os alunos da Escola Municipal Monsenhor Castilho Barbosa realizam atividades como entrevistas, produção e edição. A proposta do trabalho é ensinar de forma simplificada todo o processo de construção de uma reportagem e um jornal de TV. Uma maneira de proporcionar uma formação diferenciada e incentivar talentos jovens. Trabalhamos com orientação da FUNDAC, que é a Fundação Cultural de Minas Gerais, que é uma entidade filantrópica e aqui a gente está fazendo o nosso papel de filantropia, exercendo aqui, aplicando, vamos dizer assim, aplicando com essas crianças o telejornalismo. A gente chama aqui esse projeto de Telejornalismo do Futuro, porque a gente pretende não só ensinar técnicas de jornalismo, de edição, mas também de formarmos dentro da vocação de cada um desses alunos que vão passar por aqui, essa ideia do jornalismo. Então, por isso, Telejornalismo do Futuro. Apesar de ter começado há pouco mais de um mês, os professores que acompanham e orientam os alunos durante o projeto, confiam no sucesso da iniciativa. A gente acredita que vai trazer um benefício para os alunos, porque eles trabalhando com as novas tecnologias e os professores utilizando essas novas tecnologias como uma metodologia de ensino, é garantido que os alunos também tenham um bom resultado, ou seja, facilitar o aprendizado deles. Os adolescentes também acreditam nos benefícios do projeto e já notaram resultados. Ah, eu já absorvi muitas coisas. Nesses encontros que nós estávamos fazendo de reportagens e tal, eu aprendi bastante coisa. Eu achei que ia ser chato, porque eu achava que jornalismo era um trem muito chato, que tratava só de notícia ruim e essas coisas. Mas depois que eu vim para cá, eu comecei a perceber melhor como é que eu jornalizo. Jussara concorda com os colegas e vai além. Às vezes eu sou muito tímida, né? Isso já está começando a ser cortado, né? E também está dando mais motivação para eu seguir alguma carreira, seguir a vida, para conseguir alguma coisa.